Olá, estamos de volta com as informações do governo federal. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, apresenta daqui a pouco a comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Câmara à defesa dela. O repórter Paulo Lassalve ao vivo tem as informações. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Segundo a Advogacia-Geral da União, o ministro José Eduardo Cardoso deve pedir o arquivamento do processo de impedimento que está sob análise de uma comissão especial na Câmara dos Deputados contra a presidenta Dilma Rousseff. Para isso, o ministro José Eduardo Cardoso vai apresentar três argumentos centrais. As operações entre o Tesouro Nacional e os bancos públicos, quando houve o retardamento, o atraso no repasse de recursos do Tesouro para esses bancos oficiais, não se configuraram como operações de empréstimo, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os créditos suplementares, por meio de decreto assinados pela presidenta Dilma Rousseff, não estouraram a meta fiscal e sim foram resultado de um remanejamento de despesas, o que é um fato corriqueiro e feito pelo governo a cada dois meses, pelo menos no relatório bimestral de receitas e despesas do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento. E a aceitação do pedido de impedimento pelo presidente da Câmara dos Deputados representou um desvio de finalidade motivado por um ato de vingança do deputado Eduardo Cunha, isso por conta da disputa política no Congresso Nacional. O ministro José Eduardo Cardoso, além de fazer a sustentação oral desses argumentos, também deve responder a perguntas dos parlamentares. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, muito obrigado ao vivo com as informações. E no fim de semana, a Advocacia-Geral da União divulgou uma nota em que defende a abertura de inquérito para apurar supostos crimes de ofensa praticados pela revista Isto É contra a presidenta Dilma Rousseff. Na edição desta semana, a publicação traz um texto que trata de supostos casos de descontrole emocional da presidenta. No comunicado, a AGU afirma que pedirá ao Ministério da Justiça a abertura de uma investigação. informa que advogados particulares da presidenta Dilma Rousseff também estudam medidas para o ressarcimento dos danos morais. A Advocacia-Geral da União divulgou nota informando que vai acionar o Ministério da Justiça para que determine a abertura de inquérito para apurar crime de ofensa contra a honra da presidenta Dilma Rousseff cometido pela revista Isto É em reportagens publicadas nas últimas duas edições. Segundo a nota, a AGU também invocará a Lei de Direito de Resposta para garantir junto ao Poder Judiciário o mesmo espaço dado pela revista a difusão de informações inverídicas e de acusações levianas. Ainda de acordo com a nota, eventuais ações judiciais de reparação de danos morais também estão sob análise de advogados privados da presidenta Dilma Rousseff. De Brasília, Ney Pereira. Combate ao Aedes aegypti. Os municípios vão poder aumentar em 44% o número de agentes de combate a endemias. O Ministério da Saúde vai ampliar as verbas para a contratação desses profissionais. Conforme a importaria publicada no Diário Oficial da União, o número de agentes a serem contratados passa de 89 mil para 108 mil em todo o país. Cada agente de combate de endemias recebe atualmente R$ 1.014,00 por mês para realizar o trabalho. Esse valor é transferido aos municípios que pagam o funcionário. Os salários dos novos agentes serão custeados com recursos do Ministério da Saúde. E a balança comercial registrou em março o melhor resultado em 28 anos. No último mês, as exportações superaram as importações em quase 4 bilhões e meio de dólares. Em março, a balança comercial brasileira teve mais um recorde positivo. As exportações alcançaram 16 bilhões de dólares e as importações um pouco mais de 11 bilhões e meio. O superávit foi de quase 4 bilhões e meio de dólares, o melhor resultado para meses de março desde 1989. Os destaques da exportação foram a soja, o milho, as carnes bovina e de frango e também os aviões e automóveis. Embora haja uma redução nos preços, o significativo volume embarcado tem compensado a redução dos preços. Também as carnes têm apresentado um bom desempenho nesse começo de ano. A carne de frango tem aumentado significativamente. A carne bovina também, principalmente para a China. Sabemos que houve uma liberação desse mercado em meados do ano passado. Então, isso tem ajudado o desempenho das exportações como um todo. Focar no mercado externo. Essa é a estratégia do diretor-presidente de uma fábrica de pisos de madeira no Distrito Federal que já vende para os Estados Unidos, o Canadá e a Arábia Saudita. Nós estamos atualmente focando mais no mercado externo do que no mercado interno, em função da banda cambial que veio para contribuir com os pequenos exportadores. E pela quarta semana seguida, o mercado baixou a estimativa de inflação. A previsão dos analistas para o IPCA deste ano passou de 7,31% para 7,28%. As informações apuradas na semana passada foram divulgadas nesta segunda-feira pelo Banco Central e constam no relatório do mercado da instituição, o Boletim Focus. O levantamento foi feito com mais de 100 mil instituições financeiras. Para 2017, a estimativa dos economistas para a inflação permaneceu estável em 6%, no teto da meta do governo para o período. Reforço na capacitação para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A Marinha do Brasil, em parceria com a Marinha dos Estados Unidos, faz uma série de treinamentos para aperfeiçoar ações contra-terroristas. O exercício envolveu até a simulação de um sequestro de navio na Baía da Guanabara. O treinamento aprimora a operação em espaços de confinamento, o uso de armas de fogo e a prestação de primeiros socorros. Cerca de 50 agentes de segurança entre militares e policiais participam do treinamento. O navio de socorro submarino Felinto Perry foi utilizado para simular um ataque terrorista. Enquanto alguns militares atuaram fazendo o papel de criminosos, outros compuseram o quadro de reféns. O salvamento ficou a cargo dos combatentes do grupamento de mergulhadores de combate da Marinha e agentes da Polícia Federal. O exercício é parte de um treinamento que começou no início de março e tem duração de um mês. O objetivo é aprimorar as técnicas de planejamento e execução de ações de contra-terrorismo voltadas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Além dos militares da Marinha, participam também agentes da Polícia Federal e militares da Marinha dos Estados Unidos. Esse relacionamento que nós temos com a Marinha Americana e os demais países já vem de longa data. É uma oportunidade efetivamente que nós temos de trocar informação e aprimorar algumas técnicas dentro da nossa realidade. E esse exercício efetivamente a gente aproveitou para dar o foco na preparação para os Jogos Olímpicos. As equipes utilizaram efetivamente duas embarcações rápidas para fazer abordagem e uma aeronave da Marinha. Este militar, que não pode se identificar por questões de segurança, explica que o treinamento ajudou a integrar as equipes militares com a Polícia Federal. Eles vieram com técnicas novas e veio fruto de um estudo para fazer a melhor forma de abordagem e diminuir o máximo do efeito colateral, que seja a perda de pessoas civis ou vitimizadas dos grupos terroristas, ou que seja o caso. Ao todo, 38 mil militares vão fazer a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, tanto no Rio de Janeiro quanto nas capitais que vão receber as competições de futebol. Nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanhando nas rádios de todo o país às 7 da noite com a Voz do Brasil e logo depois às 7 e meia aqui na TV, no NBR Notícias. Outras informações também em nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. . . . . . . . . Obrigado.